Música Governo se do calo manutenção para o Centro de Saúde Mejara Tutuala, também o orçamento é o suficiente. A foi ministra da saúde onde a equipa ala visita para o Centro de Saúde Mejara Tutuala, onde a recondição não faz cidade e o Centro de Saúde refere. E a visita do Ministro da Saúde descobre problema barato no Centro de Saúde refere em frente durante. Haneçam menos facilidade no condição do Centro de Saúde refere atendimento para a comunidade. O Centro de Saúde Mejara Tutuala, Câncio Pereira, de Lima, atentam. E a visita do Ministro da Saúde já reúna problema no Centro de Saúde em frente durante. O problema é que o Centro de Saúde mejara tutuala, o seu silêncio ministro da Saúde. E ali tem simulação número 12, acho que ele terá Barra da Saúde e Goals Inglaterra, A例えば, vamos nesses arreglados de p sert waspondas. Nessamos blindas dos oratoris são dois anos. Dhistoire, nós temos que fazer pessoalmente soporte com ovo de yapıyor. O equipamento também é tão fácil na figura que mas só se torna para ésil. Os equipamentos também são um grande sorriso, para que os 120,000 violence-atajantes até e disse esses espales para fazer os um tipo de comportamento. A proposta é que eu sempre falo hieraricamente, eu falo para o distrito, o distrito é que toda a informação indígena vai à nacional. Diretor do Serviço de Saúde do Município de Lauten, Anastasio da Cruz, nos informa, durante o Centro de Saúde, o Centro de Saúde foi pedido com a BAP, problemas de dança, mas o orçamento não é suficiente para atender problemas hierar. Isso tem que ter manutenção indifícil do orçamento do município, só que não é muito suficiente, mas a atos lima é cada tribula, a atos lima é cada tribula, mas tem que ser colocado para o centro de Saúde de Lima, incluindo isso, não é suficiente. A proposta é que a gente tem que ter uma proposta de lampo, a resposta é que a gente tem que ter uma condição. E ainda se lhe tem que ter manutenção, é difícil, mas quando a gente tem uma manutenção, a gente tem que ter uma mão de obra, a gente tem que ter uma condição. A gente tem que ter uma condição, da lei da ruta é tempo, mas a gente tem que ter bocameu, isso, o enxapo está pelo radiano, mas a gente tem que ter uma calabela moça, por exemplo, essa mão de obra. Não é só, tem que ser a roca e tem a staff, mas tem que ser a aula. Não depende da capacidade do orçamento, o orçamento não é o município, não é o nacional. Estou agora, tribulando o primeiro, o segundo, o terceiro, a cidade não é a atividade de se tudo. Orenção, a gente tem um relatório do Bairro Nacional, E a visita à administração de Mossos for vacinação COVID-19 para a comunidade e a posto tutual ao município de Lauten. Lamberto da Silva, Efezene Babo, Xiemen.